O programa Odontologia para Bebês é um programa voltado à prevenção, ou seja, o que a gente quer é que essas crianças cheguem aqui antes mesmo de nascer o primeiro dente ou com pouquíssimos dentinhos ainda, né, crianças bem novas e fiquem conosco até os 5 anos quando elas passam por odontopediatria sem experiência de cárie. Mas o programa de prevenção também faz a parte curativa, porque infelizmente a gente ainda recebe crianças que já tem atividade de cárie e essa cárie é tratada, o programa faz também essa parte restauradora. Eu acho importante desde pequeno estar cuidando da dentição, desde pequeno estar cuidando assim para o crescimento saudável da criança. Acho importante a palestra antes do procedimento do odontológico, muito interessante. Achei muito interessante porque tinha coisas que eu não imaginava, não sabia, isso me fez ficar informada e é uma coisa assim que incentiva a gente, né, que a gente quando não tem conhecimento. Importante saber que quanto mais precoce for a introdução do hábito da higiene bucal, maiores serão os benefícios.